Hoje é domingo, acabei de levantar, 8 horas da manhã e estou oferecendo para você um belo fralho, uma rolinha, um pássaro, aqui no condutor, no duto, que instalei para puxar uma afiação externa, mas está sentado já faz algum tempo, não esticando, ela gostou de ficar ali e não se intimida com a minha presença. Então, vamos lá, vamos lá. Uma bela cena da natureza. 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 É bastante comum esse tipo de pássaro aqui no nosso quintal, mas esse tem um tamanho avantajado e está bastante tempo aqui se divertindo no quintal. O perigo são nossos dois gatos, que às vezes gostam de caçar um passarinho. bela cena da natureza. Olha aqui o bibi. Bibi! E ele já quis caçá-la. Mas, por sorte, ela fugiu. Olha a cara do bibi. É isso aí. Ficamos por aqui. Hoje venho apresentar para vocês a rolinha no nosso quintal. Um abraço e até mais. Um abraço. Um abraço e até mais. Um abraço.